Bom dia família, graça e paz, graça eterna, sejam todos bem-vindos a mais uma reunião com a igreja do Cristo ressuscitado, vocês aqui na gravação, sejam todos bem-vindos, aos irmãos aqui, já na nossa reunião, sejam todos bem-vindos, tá bom? Aproveitando aqui, hoje é 14 de maio, você que vai assistir essa mensagem no futuro, 14 de maio de 2023, dia das mamães, dia que se comemora o dia das mães, então, parabéns aí a todas as mamães, que Papai do Céu continue te dando sabedoria e graça, neste dia em especial, tá bom? Vamos lá abençoados, este é o tema, eu falei ontem na live que nós iríamos falar sobre esse assunto, nós temos aí umas três mensagens acerca do reino de Deus aqui no canal, mas essa mensagem, ela vai trazer, por certo, um entendimento mais avançado, ela vai trazer aqui alguns detalhes, né? Então, nós temos aí algumas mensagens acerca do reino de Deus, mas essa é uma mensagem bem completa, esse é o tema, o reino dos céus, ou o reino de Deus? O reino dos céus, profetizado, não era o céu, e sim, um governo. Como assim, irmão Elson? O que acontece, irmãos? A religião, ela prega, que você deve buscar o reino dos céus, que você deve buscar o reino de Deus. Agora, se você perguntar para essa pessoa, para esse religioso, o que é que eu devo fazer para buscar o reino de Deus? Aí ele diz assim, você tem que deixar de pecar, você deixa de pecar, você deixa de buscar as coisas do mundo, as coisas da vida, e você começa a buscar as coisas do reino de Deus. Aí você pergunta, e o que é buscar as coisas do reino de Deus? Ele vai dizer, buscar as coisas do reino de Deus, buscar as coisas do reino dos céus, é pensar nas coisas que são do céu. Aí eu faço uma outra pergunta, e o que é que eu devo pensar nas coisas do céu? Você já parou para analisar? O que é que tem no céu que eu devo estar buscando, pensando? Então as pessoas vão falando coisa com coisa, aí o detalhe mais importante para o sistema religioso é o seguinte, eles dizem que buscar o reino dos céus é uma busca que começa em vida, você começa a buscar aqui na terra o reino dos céus, ou o reino de Deus, mas na verdade esse reino, ele só vai ser concretizado depois que você morrer. Não irmão, nós precisamos buscar o reino de Deus, porque um dia nós estaremos morando na eternidade, o reino de Deus é depois da morte. E aí fica o sistema religioso alimentando, esse mecanismo, essa máquina, essa carenagem, essa roda gigante, esse deserto, e volta e volta e nunca chega, dizendo que o reino de Deus é quando você morrer, mas você tem que começar a buscar agora. E eles não entendem que o reino dos céus, o reino de Deus, não é propriamente o céu, não é você morrer para ir para o céu. O reino de Deus, o reino de Deus, na verdade, ele é um governo. Foi isso que Jesus disse, não estejais inquieto pelo que comer, pelo que beber, mas buscar em primeiro lugar o reino de? E o que era buscar o reino de Deus? É buscar viver debaixo do governo de Deus. Não é morrer para ir para o reino, é viver debaixo do reino de Deus. Amém? Paulo disse assim em Romanos, capítulo 5, versículo 17, Paulo disse, e reinarão em vida, por meio de quem? Por meio de Cristo, Jesus. Reinar em vida, é viver debaixo do governo de Deus. A gente, agora mesmo, na política, eu vi muito crente, e até em graça, se esfriando, abandonando a fé, abandonando a graça, por causa de frustração política. E eu falei em algumas mensagens, meus irmãos, eu sei que aqui, nesse contexto natural, a gente vai ter que fazer as nossas escolhas. Mas entenda uma coisa, crente, quem governa a tua vida é papai do céu. Você não está vivendo debaixo de um governo humano, não, irmão. Ah, irmão Elson, isso é contraditório. É claro que eu estou vivendo debaixo de um governo humano. Sim, Jesus disse, dê a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. É claro que quem está governando, queira você ou não, está governando, teoricamente, para todos. mas o governo que está sobre as nossas vidas, é um governo do alto. É de Deus, não é dos homens. Porque a gente não depende do homem, a gente depende da graça de Deus. Querido, Deus faz chover em meio do deserto. Abraão foi para o deserto, e lá Deus fez Abraão prosperar. Porque Abraão não dependia de governo religioso, de governo político. Abraão dependia do governo dos céus. Então o reino dos céus, profetizado na Bíblia, não tem nada a ver com o céu, e sim, um governo, ao qual você se submete. Olha lá, preste atenção, por favor. Daniel, capítulo 4, versículo 32. Nabucodonosor, ele teve um sonho, e aí ele foi relatar a Daniel. Daniel, você pode interpretar esse sonho aqui? Olha lá, Daniel, capítulo 4, 32. Depois que ele relatou o sonho para Daniel, Daniel decretou a sentença do rei Nabucodonosor. Olha lá, disse Daniel a Nabucodonosor, e serás expulso do meio dos homens. A tua morada será com os animais do campo. O texto era muito grande, eu saltei algumas coisas. A tua morada será com os animais do campo. Vai para o pasto, comer capim. E ele foi, cresceu, garras, penas, né? Até, olha o tempo, até que, até que, conheças, ou reconheças, que o Altíssimo, tem domínio, sobre o reino dos, e dá a quem? Quer. Pronto. Eu descanso nessa palavra. Nada acontece sem a vontade, ou absoluta, ou permissiva de Deus. isso é um princípio para você descansar em Deus. Porque se você lutar contra isso aqui, contra esse entendimento, você vai estar lutando contra a vontade de Deus, seja ela permissiva, e se ela permitiu, é porque o homem falhou. Aí a gente entende também, o homem falhou, Deus permitiu. Está aí porque Deus permitiu, o homem falhou. Agora, se foi vontade absoluta, ela está, porque ela tinha que estar. É isso que Daniel falou para Nabucodonosor. Nabucodonosor, você só governa, você só é rei, porque o Altíssimo, ele tem domínio. E ele dá, a quem ele quer. Romanos, capítulo 9, versículo 15, disse Paulo, parafraseando, a fala lá de, do Velho Testamento, disse Deus a Moisés, não depende de quem quer, não depende de quem corre, mas de quem Deus se compadece, e usa de misericórdia. Por quê? Romanos 9, 18, porque ele endurece a quem ele quer, e ele amolece também a quem ele quer. O indivíduo ali está indefinido, não é uma pessoa, é a quem ele quer. Pronto. Então, observe que o Daniel relatou para Nabucodonosor, até que conheças, que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, tem ou não tem? E dá a quem ele quer. Pronto, vamos lá. Então, isso está falando de um governo. Então, olha que o reino de Deus não tem nada a ver com você morrer e ir para o céu. É um governo aqui na terra. Olha lá. Daniel 4, 34. Mas, ao fim daqueles dias, depois que Nabucodonosor passou por aquele período lá comendo capim no pasto, chamado de sete tempos, é o que vale a doze meses ou a um ano, ele passou aquele período lá com os animais no campo. Mas, ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos aos céus. Imagina, levantei os olhos aos céus, e me voltou o entendimento. Ah, ele teve entendimento. Então, o que estava faltando nele era o entendimento. Quando ele passou por aquela prova, quando ele passou por aquela dificuldade, ele levantou os olhos ao céu. Agora, interessante, ele não estava lá como um animal comendo capim? Porque o próprio Deus colocou loucura nele. Tirou o raciocínio dele e ele foi lá para o campo comer capim. Hã? O próprio Deus tirou a inteligência dele. Mas ele era um filho. Ele era um filho. E Deus restituiu a racionalidade dele. Aí, quando ele caiu em si, ele olhou para os céus, levantou os olhos aos céus, e me voltou o entendimento. Louvei, glorifiquei ao Altíssimo, que vive para todos sempre, pois tem o domínio sempre eterno, e seu reino é de geração em geração. Reino é um governo. Lembra quando o próprio Deus levantou o rei da Síria, lá em Isaías 45? O rei da Síria era um rei pagão. Não conhecia Deus. Deus disse, E digo de Sírio, tu serás o meu pastor. Alguém que vai apacentar. Alguém que vai cuidar aí do meu povo. Por que foi que Deus levantou um rei pagão, gente? Tu és o meu pastor. Eu vou adiante de ti, quebrarei as portas de ferro, desperdaçarei os ferrolhos de bronze. Aí, Deus ia financiar a guerra, porque o rei de Tiro, no caso, Ciro, ele iria invadir a Babilônia. E o povo de Deus estava preso aonde? Cativo na Babilônia, há 70 anos. Aí, Deus levanta um exército, levanta um rei, chamado Ciro, e financia o exército de Ciro. Ele disse, Daste-ei os tesouros escondidos das trevas, ainda que tu não me conheças, não me conheças, para que saiba que eu sou o Senhor. Aí, Deus usa Ciro para libertar Israel, que estava cativo há 70 anos. Então, quem estava dominando ali, através de Ciro? O próprio Deus. Porque o reino que Deus deu ao homem, Deus não perdeu o controle. O homem pode até achar que é ele que manda na coisa, mas Deus está de olho. e se vacilar? Ó! Quando Nabucodonosor vacilou, Deus, ó! Torrada! Então, assim somos nós, abençoados. Nós estamos vivendo debaixo desse reino de Deus. Mas, se eu começo a me exaltar, se eu começo a achar que eu que sou dono da minha própria vida, que eu que me engoverno, ah, meu irmão, o rei que reina sobre nós, ele aperta. Ele ensina, Ele disciplina, Ele corrige. Por quê? Porque ninguém aqui está solto, não. Ninguém, por mais que você, ah, mas é porque eu, eu, não tem eu, não, irmão. Tem um reino que está governando aí. O seu reino é de geração em geração. Agora, vamos lá. Olha que interessante esse texto aqui de 1 Samuel. Daniel disse que Deus domina sobre o reino dos e Ele dá a quem Ele quer. Pronto, Daniel falou que Deus domina e Ele dá o reino a quem Ele quer. Agora, vamos lá, vamos um problema aqui sério agora. Bom, se Deus dá a quem Ele quer o reino, então, todo mundo que governa, nós até temos uma mensagem aí sobre isso, então, todo mundo que governa está agradando a Deus. Não. Olha aqui, 1 Samuel 8, 4. Então, todos os anciãos de Israel se reuniram e vieram a Samuel em Ramar. Vieram a Samuel. Olha o perigo, vieram a Samuel. 5. 1 Samuel 8, 5. E lhes disseram, já estás velho, Samuel, tu já está velho, Samuel. Teus filhos não andam nos teus caminhos. Teus filhos não são exemplo. Aí, ele disse assim, constitui-nos um rei para nos julgar como o tem as outras nações. Olha o problema. Até então, não existia um rei, ou seja, um governo soberano sobre Israel. O único que governava aqui sobre Israel era Deus. Tinha lá os profetas que traziam a palavra, os juízes que julgavam algumas causas ali, mas quem estava reinando era Deus. Era Deus que estava direcionando tudo. Israel não tinha um rei humano. Só que Samuel ficou velho e os filhos de Samuel não seguiram o exemplo de Samuel, aí o povo, os anciãos, se reuniram, a cúpula se reuniu e disseram assim, olha, constitui aí um rei sobre nós. Nós queremos ser igual às outras nações. No Egito não tem um rei, nós queremos um rei também. Na Babilônia não tem um rei, nós queremos ter um rei também. Lá no outro país não tem um rei daquele modelo, nós queremos um rei também no nosso país daquele modelo, daquele padrão. Aí Deus disse, é, só que Samuel disse, olha, vai ter problema aí, eu vou consultar Deus. Aí Samuel correu e foi falar com Deus. Olha o que aconteceu. 1 Samuel 8, 7, é Deus que constitui, dá quem ele quer, mas nem sempre é da vontade dele. 8, 7, diz o Senhor a Samuel, ouve o povo em tudo. Como assim, Senhor? É para ouvir o povo? É. É para você escutar o povo em tudo. Ouve o povo em tudo, pois não tem rejeitado a ti, porém, a mim, para que eu não reine sobre eles. então Israel não queria que Deus reinasse sobre ele. Reino é o quê? Um governo. Israel não queria ser governado por Deus. A igreja evangélica, o sistema religioso, não quer ser governado por Cristo, quer ser governado pelos líderes, pelos pastores. porque tudo que o homem diz é isso, mas não é. Mas o homem usou o nome de Deus, e quem disse que porque usou o nome de Deus é de Deus? Então o sistema religioso tradicional, eles leem a Bíblia, eles falam de Deus, falam de Cristo, mas quem governa não é Cristo, quem reina, por mais que ele abra a boca e diga assim, Jesus é o meu rei. Jesus não é o rei dessas pessoas. O rei dessas pessoas são os gurus religiosos. que diz o que você tem que comer, o que você tem que vestir, com quem você deve casar, onde você deve ir, bababá, bebê, bababá. Vocês estão entendendo? Então, Deus disse, pode ouvir o povo, porque eles não rejeitaram você não, eles estão rejeitando a mim, eles não querem que eu reine sobre eles. Meus queridos, e isso é sério, e aqui eu trago também para o campo da graça. Você conheceu a graça de Deus, diz que, claro, não precisa de um pastor, de um homem. Você não precisa de um templo, ninguém precisa de um templo. Você não precisa da dízimo, você não precisa batizar nas águas, você está vivendo sobre uma direção de um novo e eterno pacto. Só que se você não tiver cuidado, quem está reinando já não é o Cristo de toda graça, é o seu próprio ego. Eu estou na graça, então, eu vi um áudio de um abençoado que dizia assim, e daí que Paulo disse que todas as coisas são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Aí ele disse no áudio, para mim, tudo convém, eu faço o que eu bem quero. Ah, então não é. Ele não está debaixo do reino de Deus, não é Deus que o governa, é ele que está se governando. é o seu eu falando. E Paulo disse, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Então Deus disse, eles estão rejeitando a mim, não é você. Eles não querem que eu reine sobre eles. 10. Referiu, pois, Samuel, todas as palavras do Senhor ao povo, que ele havia pedido um governo, um rei. Ah, você pediu o rei? Ah, e detalhe, Samuel aqui declarou a vontade do rei. Ah, o rei vai botar vocês para ser escravo, o rei vai pegar as filhas virgens de vocês e vai dar para casar com os oficiais dele, o rei vai tomar de vocês as melhores terras, o rei que vocês querem que reine sobre vocês, vai cobrar impostos, o rei vai acabar com vocês, vocês querem ainda? O povo, queremos sim. Aí Deus disse, tá bom, então, eu consinto, pode constituir aí o rei, não querem que eu governe não? Então tudo bem, levante aí o rei de vocês, eu vou deixar, eu vou dar, vocês querem? Eu vou dar, que eu dou a quem eu quero, então tudo bem, mas vocês querem? Tomem aí. Aí Deus permitiu que Saúl fosse ungido a rei de Israel e foi uma decepção, irmão, porque no coração do pai estava ele governar o povo dele, mas o povo queria um governo humano, nada, eu quero governo de Deus, nada, eu quero o homem mandando na minha vida, a gente prega a graça para que Cristo seja tudo em todos, o povo não, o povo que é o guru religioso, que é aquele que pede sacrifício, aquele que manda pagar o preço, vocês querem? Aí Samuel relatou para o povo aquilo que o rei iria exigir e ali foi constituído Saúl como rei, o primeiro rei de Israel, ou seja, o povo deixou de ser governado pelo rei eterno, pelo pai dos espíritos e passou a ser governado pelo homem, por Saúl. Olha lá, olha que profecia linda, irmão, olha lá, Jeremias capítulo 23 versículo 6, olha que profecia, nos seus dias Judá será salvo, ó, Israel habitará seguro e este é o nome que será chamado, olha o nome que ele seria chamado, o Senhor é a nossa justiça, é um detalhe, quando o apóstolo Paulo diz em Filipenses, lá no capítulo 2, versículo 8, 9, que Deus, não teve, Cristo não teve por usurpação ser igual a Deus, aniquilou-se a si mesmo, tomou uma forma humana, porque ele veio tomar uma forma humana? Para cumprir o ministério? E ali, Deus lhe deu o nome que está acima de todo o nome, para que todo aquele que pronuncia esse nome, sabe, venha a ser salvo, Paulo não estava dizendo que todo aquele que falasse o nome Yeshua, Hamashia, ou Jesus Cristo, como nós conhecemos, é que seria salvo, nome ali não tem a ver com nome próprio, propriamente dito, tem a ver com os atributos de Deus, com a grandiosidade, com a sua onisciência, com a sua onipotência, com a sua justiça, com a sua verdade, olha aí, seu nome será, e o nome, e este, é o nome de que será chamado, o Senhor é a nossa justiça, isso é nome, isso é um adjetivo, isso é um, é uma característica daquele que iria reinar com justiça, diferente do rei Saul, que foi da vontade do homem, Deus consentiu, eu não li o 5, eu li o 6, eu não li o 5, eis que vem dias, profetizava para a época de Jesus, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, sendo rei, reinará sabiamente, executando juízo e a justiça na terra, que terra? terra de Israel, então havia uma profecia acerca da casa de Davi, Davi foi o rei substituto no lugar de Saul, mas Davi governava por Deus, diferente de Saul que governava pelos homens, mas havia uma profecia que Deus iria levantar um outro rei, um renovo, renovo aponta para um conserto, é necessário tirar o primeiro para estabelecer o segundo, Jesus veio justamente para cumprir a lei e estabelecer o renovo, a graça, a nova e eterna aliança e isso já estava profetizado, em que levantarei a Davi um renovo justo e sendo rei, reinará sabiamente, executando juízo e a justiça na terra e ele executou o juízo lá na terra de Israel, e aí sim veio o versículo 6 que nós lembramos, que nos dias de Judá, Judá será salvo, Israel habitará seguro e este é o nome de quem será chamado, o Senhor é a nossa justiça, falando do reino de Cristo que iria se manifestar, pronto, agora vamos lá, Mateus capítulo 3 versículo 2 e vamos adiantar, olha aí, João apareceu lá no deserto dizendo, arrependei-vos pois é chegado a vós o reino dos céus, então o reino dos céus já estava profetizado em Jeremias e no tempo de João Batista ele estava dizendo, olha vocês aí, arrependei-vos porque é chegado a vós, vós quem? aos ouvintes de João e por que que o sistema religioso diz até hoje olha você aí pecador, se arrependa porque o reino de Deus está próximo é chegado a vocês o reino de Deus não filhos pelo amor do pai o reino de Deus ia chegar na época de João Batista porque veio através de Jesus Cristo aí João está falando para o seu público os judeus que estavam sendo batizados nas águas arrependei-vos pois é chegado a vocês aqui ó não agora não hoje mas na época de João é chegado a vós o reino dos céus se o reino dos céus é algo para o futuro então João Batista enganou aquele povo porque João Batista falou para aquele povo é chegado a vocês o reino dos céus viu que o reino não é depois da morte é em vida viu que o reino não tem nada a ver com o céu tem a ver com o governo de Cristo sobre os seus filhos é chegado a vocês o reino dos céus Mateus capítulo 10 versículos 6 e 7 disse Jesus de Nazaré mas falando para os doze tá o contexto é para os doze mas e diante as ovelhas perdidas da onde da casa de Israel ele pegou os doze e enviou as ovelhas perdidas da casa de Israel e diante as ovelhas perdidas da casa de Israel pregando e dizendo dizendo o que Jesus e quem era que ia dizer era eu irmão El era vocês aqui não eram os doze discípulos que era para ir o id não é porque Jesus disse assim id pregar e batizar em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo Jesus não deu o id para você o id do contexto bíblico era para os doze apóstolos não tem nada a ver com você mas você quer dizer que eu não devo ir pregar o evangelho não? sob outro contexto não sob o contexto que Jesus disse id pregar a toda criatura porque ali ele estava mandando os doze como aqui e diante as ovelhas perdidas na casa de Israel pregando e dizendo é chegado a voz voz quem? a casa de? o reino de quem? dos céus mas esse povo estava vivendo debaixo de reino de quem? humano vocês lembram quando levaram Jesus para ser crucificado? João capítulo 19 aí Pilatos olhou para Jesus e disse assim vem cá eu não acho crime algum nesse homem para ser digno de morte aí os judeus não crucifica aí Pilatos novamente disse eu vou lavar minhas mãos vocês querem crucificar o rei de vocês? o que foi que os judeus disseram? nosso rei não nós temos um rei que é César alamancharalabalala viu aí? mais uma vez o povo dando exemplo que não quer ser governado por papai do céu não ele ele não é nosso rei não Pilatos pode matar esse homem aí pode crucificar quem manda na nossa vida quem governa na nossa vida é César aí os mesmos questionaram Jesus e disseram assim em outro contexto é lícito pagar tributo a César aí Jesus disse dê a Deus o que é de e a César o governo do homem o que é de não misture as coisas irmão senão tudo se atrapalha dê a Deus o que é de Deus e a César o que é de César mas os judeus que não receberam a Cristo eles disseram Cristo não é o nosso rei mas Pilato Pilato foi tão nojento que quando crucificou mandou colocar lá em cima as iniciais né o rei dos judeus pra que todo mundo passasse e visse lá o rei dos judeus mas os judeus não queriam por quê? por causa da síndrome lá de Saúl lá do passado nós queremos um rei que nos governe como as outras nações então essa raça ruim ela vem lá desde a época de Saúl e no tempo de Jesus eles não queriam Jesus ou seja o governo de Cristo era o governo de Deus e eles não queriam o governo de Deus assim como rejeitou na época de Samuel eles estavam também rejeitando o governo de Deus na época de Jesus assim como eles pediram um rei lá a Samuel nós queremos um rei pra reinar sobre nós pra nos julgar na época de Jesus de Nazaré eles também disseram nós não queremos Jesus pra reinar sobre nós nós queremos César viu? como disse o sábio Salomão nada é novo né tudo que já foi será novamente era sombra né a lei era sombra de tudo aquilo que veio se manifestar em Cristo e o povo gritava queremos um rei pra nos julgar Deus disse tudo bem dê aí o homem e no tempo de Jesus de Nazaré é a mesma coisa pode crucificar isso aí pode soltar barrabás e o nosso rei é César é o homem então tá é o homem é chegar na voz Israel o reino dos céus mas é claro João capítulo 1 versículo 11 diz que ele veio para os seus e os seus não receberam como rei não queria se sujeitar ao seu senhorio ao seu governo então viu aí abençoados vocês que me acompanham aqui na gravação que esse texto aqui ó Mateus 33 633 não tem nada a ver pro futuro depois da morte aí disse Jesus mas buscai primeiro o reino de e sua justiça e todas as coisas serão acrescentadas o emprego do verbo aqui era buscar futuro porque Jesus aqui não tinha morrido ainda então o reino estava próximo não tinha sido estabelecido ainda então Jesus disse vocês devem buscar o reino dos céus o reino de Deus e a justiça desse reino e Paulo disse aos romanos capítulo 1 versículo 17 que no evangelho se manifesta a justiça de Deus como está escrito o justo viverá da fé mas o povo não entendia isso aí Jesus disse olha busque em primeiro lugar o reino de Deus no contexto o que era que estava acontecendo o que comeremos como é que nós vamos nos vestir e ano que vem o que é que eu vou fazer e minha empresa que não está dando rentabilidade e isso que está acontecendo comigo Jesus disse calma vocês estão muito ansiosos vocês estão preocupados demais busque em primeiro lugar o reino o governo de Deus reino é governo ou seja Jesus estava falando ali para os seus ouvintes ei ei vocês precisam depender de mim vocês precisam confiar mais em mim porque se vocês dependerem do meu governo as coisas vão ser acrescentadas na vida de vocês lembra o que Paulo falou em Romanos 8 28 todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus que foram chamados segundo seu propósito se está debaixo do propósito de Deus se é Deus que está reinando sobre a sua vida pode chover canivete meu irmão tudo vai cooperar para a tua vida se é Deus que governa agora se você depende do governo do homem eu sinto muito meu irmão sinto muito mas buscar em primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas as coisas serão acrescentadas buscar a igreja evangélica até hoje vive essa palavra jogando para o futuro você precisa buscar o reino de Deus aceita Jesus aqui venha para a igreja dê o dízimo quando você dá o dízimo você está buscando o reino de Deus quando você vem aqui para receber a oração forte do pastor você está buscando o reino de Deus quando você jejua você está buscando o reino de Deus quando você deixa o mundo e vai para Marte está buscando o reino de Deus não, isso não é buscar o reino de Deus buscar o reino de Deus é se sujeitar ao governo dele e é claro que quando você se sujeita ao reino dele existe todo um processo de Deus na sua vida todo um mover e um trabalhar do próprio pai na nossa vida mas isso era um governo e não o céu olha lá Lucas capítulo 17 versículo 20 diz assim interrogado Jesus pelos fariseus sempre aos fariseus né irmão você nunca vai ser interrogado por alguém que não conhece bíblia é difícil né é difícil você não vai ser questionado por uma pessoa de outra religião agora os fariseus né os fariseus de onde nós saímos é quem mais vai interrogar que graça é essa que negócio é esse como é esse negócio aí eu hein lá é ele por quê? porque são os fariseus de plantão interrogado Jesus pelos fariseus sobre quando viria olha a pergunta dos fariseus sobre quando viria o reino de? respondeu-lhes o reino de Deus não vem com aparência visível agora irmão aqui pra nós por que é que os fariseus perguntaram quando era que viria o reino de Deus a Jesus? porque na mente dos fariseus o reino de Deus era pra ser um reino humano porque assim como teve Saúl depois veio Davi né então eles tinham em mente que o rei o reino de Deus teria que ser através ou teria que ser um reino humano para livrar Israel da perseguição romana né dos tributos altíssimos da época todo aquele contexto para guerrear contra outras nações então eles achavam que Jesus ou o reino de Deus teria que vir pra resolver causas humanas mas Jesus disse não não é assim não filhos quando os fariseus esterrogaram quando é que vai vir o reino de Deus Jesus respondeu o reino de Deus não vem com aparência visível não é como Davi puxando espada e indo pra combate não é como Saúl que se acovardou e não enfrentou Golias e teve que mandar o menino Davi lá vencer a guerra porque ele não tinha coragem de ir o governo do homem é falho irmão o governo do homem é limitado irmão mas o governo de Deus é perfeito Jeremias já dizia maldito aquele que confia no homem Jesus disse o governo não vem com aparência visível não é com aparência exterior não é com aparência física então os fariseus caíram do cavalo por quê? porque eles esperavam um reino no sentido literal como foi o reino de Saúl ou o reino de Davi 21 nem dirão disse Cristo ei-lo aqui ou ei-lo ali pois o reino de Deus estará entre vós tem tradução aí que você vai ler que vai estar escrito assim ó estará dentro de vós sabe por que o dentro de vós está errado? como assim irmão? eu não entendi nada agora o termo dentro de vós está errado por causa do público que Jesus estava se referindo é claro que o reino de Deus não vem com aparência exterior não é fora estará dentro não é isso? mas estará dentro de quem? em quem? nos filhos de Deus mas quem estava questionando aqui no contexto não era Pedro não era Tiago porque se Pedro Tiago João estivesse perguntando Jesus quando é que vai vir o teu reino? Jesus ia dar a mesma resposta mas dizendo assim o reino de Deus não vem com aparência física o reino de Deus estará dentro de cada um de vocês porque vocês são filhos vocês são filhos do reino só que aqui não aqui Jesus estava falando para os fariseus então o reino de Deus não estaria dentro dos fariseus que aí seria contraditório mas estaria entre eles porque entre os fariseus havia filhos de quem lembra de Nicodemus? um príncipe do judeu mas uma vez ele foi ter com Jesus a noite porque ele era filho ele foi questionar Jesus porque ele queria aprender então Nicodemus era aquela manifestação do reino de Deus entre eles Jesus disse você tem que nascer de novo então Nicodemus era a manifestação ali daquele que teria futuramente o reino dentro dele depois que ele nascesse da água e do espírito que até então ele não entendia como aquela mulher samaritana que Jesus disse se você beber da água que eu lhe der essa água lhe fará uma fonte no seu interior e vai jorrar para a vida eterna e aquela mulher saiu alegre contando para todo mundo que encontrou o Messias o profeta o reino de Deus foi manifestado no coração na mente daquela mulher e ela passou entre os homens anunciando já uma palavra do reino de Deus então Jesus disse o reino de Deus estará entre vós no nosso caso no nosso contexto não estamos falando para uma igreja para um povo que recebeu a palavra da graça e o reino não está entre o reino está em vós amém amém irmão e reinarão em vida por meio de Cristo Jesus o reino não está entre está dentro agora está em nós olha aí aí vem aí eu gosto de fazer essa pregação com as perguntas do sistema que eu sei que eu estou pregando aqui tem alguém do sistema que entra e já fica lá se questionando eu quero ver ele explicar esse manto agora eu explico aí vem alguém diz assim ah então quer dizer que eu posso fazer o que eu quiser da minha vida que eu vou herdar o reino já que o reino é um governo de Deus então independente do que eu venha fazer quer dizer que eu vou herdar o reino não não é assim porque reino é um governo e como é que você vai estar debaixo de um governo se você não se sujeita ao governo eu tenho a minha filha sete anos já está entrando naquela fase de perrengue e as crianças de hoje em dia estão muita tecnologia muitas informações você tem que você tem que ressuscitar as tradições dos teus avós trazer um pouquinho daquela cultura do passado para tentar reeducar essa turma de hoje que é complicado porque eu lembro que quando eu vi a minha avó conversando com a pessoa mais velha e eu passava no meio minha avó olhava assim de lado o irmão Elson partia mil minha avó nem levantava a mão ela só passava aquele olho assim eu corria logo e quando a visita ia embora minha avó chegava pegava a minha orelha porque eu estava conversando com meu compadre José com minha comadre Maria e tu passou no meio hein menino hoje em dia as crianças não estão nem aí você está conversando está o meninão e aí qual foi é papai mas é por causa da cultura essa coisa então pra você tentar resolver isso é um problema então eu tenho minha filhinha lá em casa ela está debaixo do governo de quem de papai de mamãe somos nós que governamos o problema é que tem criança minha esposa diretora de escola sabe muito bem disso e quem é professor também sabe disso tem criança que os pais jogam lá na escola e quer que os professores eduquem não dá educação em casa chega na escola o aluno quer bater na cara do professor um menino rapaz acho que tem 14 anos por aí me parou no meio da rua passando de carro me parou ô professor ele me chamou professor tudo bem eu falei tudo bem ele disse olha fala lá pra diretora sua esposa pra ela ter mais um pouco de cuidado só porque eu pedi pra sair mais cedo pro baba ela deu uma ordem pro porteiro pra não me liberar e eu não gostei eu falei como é que é rapaz já tava ameaçando a minha esposa rapaz cuidado cuidado não é assim não aí o avô da criança foi lá conversou com minha esposa e ele me conhece e disse como é que é fulano você foi parar o irmão Elso pra questionar a autoridade da diretora porque porque mamãe não liga se não é o avô pra puxar na orelha mamãe não liga joga lá o menino na escola e deixa o menino aprontar e viver do jeito que quer porque em casa não tem uma disciplina não tem um governo então abençoados é como exemplo aqui que eu tô dando se nós estamos debaixo do governo de Deus nós devemos andar debaixo das diretrizes deste governo se é ele que reina se é ele que é senhor da tua vida ah não eu vou viver de qualquer jeito não aí não herda não herda o reino ele governa governa mas você deixa de desfrutar do reino de Deus quer ver um clássico aqui um clássico né o filho pródigo tava ele o irmão debaixo de quem do reino do do pai do governo tinha tudo quando chegou um dia o filho bateu não sei se deu a idade de maior por certo é deu a idade de maior e disse assim olha me deu meus meus bens aí não quero ficar debaixo do teu governo não ah o pai olhou porque o pai permite tá é bom é interessante isso aqui porque tem uns engraçadinhos aí dizendo dizendo que prega a graça cuidado com esse movimento dizendo que prega a graça se o camarada matar tá fazendo a vontade de Deus se o camarada estuprar tá fazendo a vontade de Deus porque Deus é soberano e Deus poderia intervir ou impedir porque Deus não impediu aí vem com a conversa fiada aí esses endemoniados é realmente perturbado irmão ai endemoniado aquilo é espírito que possui não é a mente perturbada e quer perturbar os outros ah porque se alguém estupra fez a vontade de Deus porque Deus é um é como se fosse um autor de novela ele tem um script da nossa vida então ele já ele já desenhou tudo ele já escreveu tudo se você adulterar trair sua esposa se você roubar se você fumar droga se você faz vai tu vai levar uma lapada da vida meu irmão tu vai levar uma colheta da vida achando que é Deus que tá escrevendo isso um filho da perdição que era Caim que era filho de Adão Deus disse o pecado está na porta cabe a você dominar se Deus falou isso pra um filho da perdição imagina pra um filho dele não meu filho pode fazer o que você quiser porque afinal de contas eu sou rei e o que você fizer tá bem feito nananina não o golpe tá aí cai quem quer é melhor ver vou dizer uma coisa que é sério aqui é melhor ver muita gente no sistema religioso com medo do diabo com medo de Deus com medo disso com medo daquilo de ver um monte de gente se dizendo em graça e usando da liberdade pra dar ocasião à carne e acreditando que tá fazendo tudo a vontade de Deus porque Deus poderia ter impedido aqui na vertical salvação eterna vida eterna propósito ninguém tem livre-arbítrio mas aqui meu irmão foi eu que levantei hoje de manhã passei a camisa rosa e disse vou com essa camisa rosa não foi Deus que ministrou na minha vida não você come o que você quiser comer o que você puder comer porque se você tivesse o livre-arbítrio pra escolher tudo ninguém escolhia ficar doente ou ficar sem dinheiro 1 Coríntios 6 6,9 não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus então não herda está dentro do governo de Deus mas não desfruta e o filho pródigo saiu debaixo da benção do pai saiu de debaixo da supervisão do pai e foi gastar seu dinheiro chegou lá passou fome passou aperto desejou comer ração de porco nem ração de porco deram pra ele comer mas como ele era um filho ele caiu em si voltou pra casa do pai e o pai disse não agora você vai ter que me aceitar de novo batizar novamente nas águas não o pai estava de braços abertos preparou uma festa e acolheu a ovelha perdida da casa de Israel amém por quê? porque ele estava debaixo do reino do pai mas ele abandonou o governo do pai e a parábola ali é Deus ele abandonou o governo de Deus e foi viver o governo humano o governo do homem não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus não irmão irmão não errei não vos enganeis não adianta dizer que está em graça encher tua cara de cachaça de droga trair tua esposa trair teu marido abrir tua boca pra falar asneira dizendo que conhece a graça que está salvo do sistema tu está livre do engano religioso mas você não está liberto de você mesmo não errei nem os devassos nem os idólatras nem devassos idólatras adúlteros efeminados nem os ladrões avarentos beberrões maldizentes herdarão o reino de Deus o que herda o reino de Deus irmão Elson é estar sob o governo de Deus é por isso que tem gente que fica ansioso Senhor me dá me dá me dá me dá ah eu pedi Deus não me deu ah é você pediu Deus não te deu mas será que você não está vivendo essas coisas ah irmão Elson eu não estou vivendo isso aqui não porque eu tenho uma vida santa eu tenho uma vida de caráter eu pedi mesmo assim eu pedi Deus não me deu mas quando você entende que é o governo de Deus na sua vida você faz como Paulo Senhor tira de mim esse espio da carne Jesus a minha graça te basta Paulo disse de muito boa vontade boa boa vontade Paulo não ficou se vitimizando porque Deus não deu porque Jesus não respondeu sua oração Paulo disse de muito boa vontade me engloriarei nas minhas injúrias nas minhas fraquezas nas minhas angústias por amor a Cristo porque quando eu penso que eu estou fraco então é que eu sou forte porque Paulo porque eu não fui desesperado correndo atrás do governo do homem eu estou dependente dependendo do governo de Deus por isso que o mesmo Paulo dizia tudo é lícito mas nem tudo convém tudo é lícito mas nem tudo convém por quê? porque não convém como alguém que está debaixo do reino de Deus viver aquilo que ele quer viver achando que vai dar tudo certo não dá não dá por causa da consciência que nos acusa não é o diabo não é o pastor não é Deus é a própria consciência Gálatas capítulo 5 versículo 21 olha lá invejas feitiçaria contendas ciúmes orgias e coisas que é tanta coisa né coisas semelhantes a estas volto a repetir já disse uma vez estou dizendo novamente que os tais praticantes não herdarão o reino de Deus agora isso está dizendo que quem faz isso não é filho de Deus não não está dizendo isso que Paulo está dizendo que mesmo sendo filho de Deus quem pratica essas coisas não desfruta do reino de lembra do filho pródigo ele saiu ele não continuou desculpa a redundância aqui ele não continuou sendo filho do pai continuou ele estava lá gastando tudo que ele tinha mas ele continuou sendo filho do pai ele não mudou de pai mas ele desfrutava das bênçãos do pai ele perdeu a filiação não tanto é que quando ele volta o pai o recebe de braços abertos então o problema aqui da questão do reino de Deus não é que que a pessoa deixa de ser filho de Deus que é filho de Deus é agora o filho de Deus que anda nessas obras pratica essas coisas eles não herdam eles não herdam o reino de Deus eles não desfrutam do reino de Deus quem entendeu é claro é objetivo essa mensagem romanos 14 17 olha aí característica do reino de Deus que se manifesta porque o reino de Deus não é comida nem bebida pronto logo o reino de Deus não é o que você tem não é o que você possui ah eu estou no reino de Deus porque eu tenho uma mansão porque eu tenho dinheiro na conta quem disse isso não é sinônimo de reino de Deus governo de Deus é mesmo você não tendo nada e Deus providenciando o necessário o governo de Deus é a prosperidade que mesmo no pouco rende enquanto tem muitos que tem muito e só se vê em miséria tem gente que tem tanto dinheiro que também só tem o dinheiro não tem mais nada não tem paz não tem saúde não tem alegria não tem nada ele só tem dinheiro e isso não é riqueza não é prosperidade do reino de Deus então Jesus disse Paulo disse o reino de Deus não é comida não é bebida observe que o que Paulo está falando aqui abençoado é exatamente o que Jesus falou em Mateus 6 32 e 33 para os discípulos porque os discípulos estavam ansiosos o que comer o que beber o que vestir mas Jesus disse por que vocês estão com essa ansiedade toda busque primeiro o reino de Deus aí Paulo vem parafraseando porque o reino de Deus não é comida não é bebida não é pra você ficar desesperado tá mas paz justiça e alegria no Espírito Santo agora minha pergunta é quem vive nas drogas na cachaçada na prostituição roubando enganando pessoas maldizentes que só abre a boca pra pra maldiçoar pra questionar essas pessoas tem paz essas pessoas praticam justiça vive alegre no espírito claro que não então não herda o reino de Deus pode ser crente de carteirinha de 30 40 anos mas não herda o reino de Deus por quê? porque o reino de Deus não é comida não é bebida mas é paz justiça e alegria no Espírito Santo Colossenses 1 13 pois ele nos transportou das trevas ou do império das trevas para o reino do seu filho amado viu aí? tirou do império das trevas do governo do homem do governo da lei de Moisés tirou do domínio de Saul tirou do domínio de César e transportou para o reino do filho amado ou seja agora dizendo Paulo é Cristo que reina sobre vocês e hoje irmão Elso século 21 14 de maio de 2023 dia das mães Jesus está reinando sobre vocês? não como assim moço? não porque o que Jesus estava reinando aqui o Cristo que estava reinando aqui foi a manifestação do filho do homem no cumprimento da lei ué então eu estou debaixo de que governo? de que reino? já que o reino de Cristo manifestado lá era o reino de Deus é era o reino de Deus para os judeus mas vamos lá Hebreus 12 28 pelo que tendo recebido já recebeu olha ninguém busca mais o reino porque o reino já veio já tinham recebido pelo que tendo recebido um reino que não pode ser abalado ele permanece para sempre que não pode ser abalado retenhamos a graça pela qual por meio da graça se vamos a Deus agradavelmente com reverência e você observou aqui que para servir a Deus agradavelmente só pode ser por meio da graça então como é que alguém vai dizer que está servindo a Deus por meio da lei de Moisés? como é que alguém vai dizer que está servindo a Deus por meio do pseudo evangelho eterno? como é que alguém vai dizer que está servindo a Deus por meio de uma pseudo revelação que vem não sei de onde você só pode servir a Deus agradavelmente dentro do nosso contexto claro por meio de sua graça só isso pelo que tendo recebido um reino que não pode ser abalado retenhamos a graça pela qual se vamos a Deus agradavelmente Deus se agrada com reverência e temor o problema é que falta reverência e como falta né irmão? ô gente tem hora desculpe né eu sou ser humano eu sou falho tá? tem hora que até no nosso meio é necessário a gente dizer ô tem alguém aí? porque tem gente que age de uma forma que a gente não consegue compreender está todo mundo prestando atenção você vai numa audiência pública você vai lá diante do do juiz todo mundo chega lá e fica ouvindo eu paro na minha casa pra assistir um filme eu não quero ninguém me atrapalhando eu quero assistir um filme agora as vezes nós estamos aqui eu fui dormir ontem meia noite pra preparar a mensagem aí nós estamos aqui falando da graça de Deus tem gente que fica assim aliás se a pessoa não quer dar atenção a pessoa é livre mas o problema não é que a pessoa não quer apenas dar atenção eu sei que existe alguma conversa paralela necessária tal mas por favor seja discreto vai lá conversa não tem gente que entra no nosso meio em pé querendo pegar na mão de todo mundo na hora que o irmão Elcio está ministrando paciência né irmão aí detalhe falando alto irmão aí minha esposa fala Elcio é complicado eu falei minha filha é complicado lidar com gente me desculpe porque as vezes até um animal quando você diz quieta te vai sentar o animal vai mas tem gente que não tem irreverência de jeito nenhum irmão ah irmão você está parecendo um sistema religioso e você acha que a graça é uma porta de libertinagem irmão se você não quer por favor se você não quer ouvir o pregador chato pode sair pode conversar lá fora agora não fique conversando no mesmo ambiente não porque atrapalha lembrei até do pregador da perninha se vocês querem beber água vai beber água mas deixa eu pregar essas crianças porque eu peguei não é sério gente mas tem hora que é porque assim amados a pessoa não não presta atenção não presta atenção não aprende mas eu estou falando dos radicais tá pessoal estou falando não estou dando indireta aqui para vocês não estou falando dos radicais nesse sentido que chega atrapalhando tudo mesmo falando mais alto do que alguém que está usando o microfone outro dia eu tive que parar o microfone aqui e deixar uma pessoa parar de conversar é complicado gente ufa me dá a paciência de jor então é isso abençoados quando você serve a Deus por meio da graça você serve agradavelmente com reverência porque nós estamos falando aqui de coisas concernente a Cristo como é que eu vou com reverência e temor o que foi aqui esse aí é 1 Coríntios isso 1 Coríntios capítulo 15 versículo 24 então irmão Elson nós não estamos debaixo do governo de Jesus não é isso 1 Coríntios 15 e 24 então virá o fim quando ele Jesus entregar o reino a Deus Pai você lembra do que aconteceu lá em Samuel quem era que reinava sobre Israel Deus Pai quem passou a reinar sobre os homens Saul a profecia de Jeremias era para que Cristo reinasse sobre o seu povo e depois que ele reinasse sobre o seu povo que ele consumasse a obra que ele vem consumar ele iria pegar este reino que estava sobre a sua incumbência sobre o seu ministério e iria entregar a Deus Pai então você não está debaixo do reino de Jesus de Nazaré que reinou em seu ministério sobre Israel você agora está debaixo do reino do próprio Deus assim como Israel antes de Saul estava debaixo do reino de Deus então virá o fim quando ele entregar o reino a Deus Pai quando houver destruído todo o domínio autoridade e poder e a pergunta é ele destruiu ou não destruiu todo o domínio toda a autoridade todo o poder destruiu a última autoridade domínio e poder foi o templo no ano 70 e todo aquele movimento que ainda existia em relação aos pactos que ainda se cruzavam e quando aquilo aconteceu a parose no ano 70 ele pegou o reino que estava sob ele sobre os seus ombros como esse reino era um reino eterno então não é outro reino é o mesmo reino porque é um reino inabalável mas ele transmitiu novamente para o Pai por quê? porque ele assumiu novamente a posição original que está em Filipenses que ele sendo Deus não teve por usurpação ser igual a Deus aniquilou-se a si mesmo tomando a forma de homem então ele deixa a forma de homem pega o reino e entrega novamente ao Pai quando houver destruído todo domínio autoridade e poder e isso não vai acontecer já aconteceu 25 pois é necessário que ele Jesus reine até que tinha um prazo então teve um prazo para Jesus reinar sobre os judeus pois é necessário que ele reine até que haja posto todos os seus inimigos debaixo de seus pés e no contexto vai dizer que o último inimigo a ser colocado debaixo dos pés foi o quê? a morte então quando ele colocou todos os inimigos debaixo dos pés ele reinou até que todos os inimigos fosse colocados debaixo dos pés para que a partir de então o pai fosse o rei sobre tudo e sobre todos e nós encerramos aqui em 1 Coríntios capítulo 15 versículo 28 e quando quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas então o próprio o mesmo filho se sujeitará aquele que tudo lhe sujeitou para que Deus seja tudo em todos ele pegou o reino e sujeitou ao pai que tudo lhe havia sujeitado para que Deus fosse tudo em todos assim como lá antes do rei Saúl Deus reinava sobre Israel hoje no tempo da plenitude da graça Jesus reinou sobre os judeus entregou o reino ao pai e hoje nós estamos debaixo do reino eterno do grande criador aquele que vive e reina para todo o sempre amém quem está e se submete debaixo desse governo diga amém amém eu recebo e graça e paz graça eterna amém amém amém